A colisão aconteceu na avenida Filadélfia, esquina com Ademar Vicente Ferreira, no setor Dona Nelce. No chão, os condutores da motocicleta Fã 150 recebendo os primeiros socorros dos profissionais do Corpo de Bombeiros. A colisão, segundo informações colhidas no local, aconteceu por desobediência de sinalização e excesso de velocidade. Mesmo com a placa de sinalização dizendo pare, o motorista do Uno não respeitou e acabou invadindo a avenida e colhedido com a motocicleta. Josiel testemunhou o ocorrido e cobra mais atenção por parte dos condutores e sinalização nas vias. Esse trecho aqui já merecia ter um sinal, um semáforo aqui. Você coloca aqui em cima, tem um bem perto aqui em cima, mas aqui também tem que ter um semáforo. Porque está acontecendo um assistente aqui quase todos os dias, nesse mesmo local onde está aqui o carro parado. Então eu queria pedir mais uma vez, a autoridade de Araguaína, vamos ter mais, olhar mais para esse trecho aqui. Porque eu moro aqui perto e constantemente, estou alinhado, escuto a pancada. Não escuto a pancada, já sabe. Acidente. O mesmo trecho. Sempre é esse mesmo local aqui. O nome das vítimas e do condutor do Fiat Uno não foi divulgado, mas o estado de saúde é estável, sofrendo apenas escoriações. A perícia técnica esteve no local para fazer os procedimentos legais e buscar respostas reais de como tudo aconteceu. Tchau, tchau.